Bem vindos a mais um Gamer News. E nesse Gamer News eu vou falar do Oculus Rift. Sim, o Oculus Rift foi comprado pelo Facebook. Mas o que é o Oculus Rift? Para quem não sabe, o Oculus Rift é um óculos de realidade virtual desenvolvido pelo Kickstarter, que é um site para as pessoas poderem financiar projetos. Isso aí é um vídeo que eu fiz falando sobre o Oculus Rift. Eu vou colocar o link desse vídeo que eu explico direito o que é na descrição e que muito interessa aos games. A comunidade game está esperando isso. Eu fiz esse vídeo em janeiro de 2013, para vocês terem uma ideia. Já estamos em meados de 2014. E próximo do lançamento do Rift, o Facebook compra ele por 2 bilhões de dólares. Desses 2 bilhões, 400 bilhões são em dinheiro, o restante são em ações da empresa e tem os rolos financeiros da compra deles. Mas o que o Mark Zuremberg, o fundador CEO do Facebook, comentou é... Mobile é a plataforma do presente e agora a gente está preparando para as plataformas do futuro. O Oculus tem a chance de criar a plataforma mais social possível e mudar o jeito do que a gente trabalha, joga e se comunica, disse o Zuckerberg. Então ele está querendo, ao que eu entendi, criar simulações onde as pessoas possam estar presentes umas com as outras virtualmente usando o Oculus Rift. Você vai participar de reuniões sociais online com outras pessoas que vão estar representadas por um avatar e você vai interagir com elas olhando elas pelo Oculus Rift, participar de aulas, consultas médicas. É isso que eles estão pretendendo aí no futuro. E o Facebook está se preparando para isso e resolveu comprar o Oculus Rift para ser a plataforma a qual eles vão fazer essa plataforma virtual social do futuro funcionar no Facebook. Será que vão conseguir? Vamos ver. Mas parece bem interessante. O Brennan Iribe, o cofundador CEO do Oculus Rift, afirmou que ele está realmente empolgado em trabalhar com o Mark Zuckerberg do Facebook para entregar a melhor plataforma de realidade virtual do mundo. E ele ainda completou. Nós acreditamos que a realidade virtual será fortemente definida pelas experiências sociais que conectam as pessoas. É uma tecnologia disruptiva que permite que o mundo experimente o impossível. É isso apenas o começo, disse Iribe. Vamos ver se vai funcionar. Agora, a minha grande preocupação é... E os games? Como é que fica? Porque ele estava aí prestes a ser lançado, despontar aí no mundo dos games. E eles falaram que isso não vai ter problema nenhum, que o desenvolvimento do headset continuará com os engenheiros do Oculus Rift nos escritórios da empresa em Irvine, na Califórnia. Eles comentaram. O Rift é muito aguardado pela comunidade de games. Há muito interesse no desenvolvimento da construção dessa plataforma. Nós vamos ajudar a empresa a construir o seu produto. Isso o pessoal do Facebook falando. E desenvolver parcerias e dar suporte a mais jogos. O Oculus Rift VR vai continuar operando de forma independente do Facebook para atingir esse objetivo. Afirmou Mark Zuckerberg. Vamos ver. Então, eu espero que realmente a compra do Oculus Rift pelo Facebook ajude a realmente desenvolver o Oculus melhor, para mais jogos. De uma maneira mais eficiente, se possível, mais barata, mais acessível, para que a gente possa desfrutar, primeiramente, o Oculus Rift em jogos, o que parece muito interessante. E futuramente, em plataformas sociais que o Facebook está querendo desenvolver. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. E vocês, o que acham? Vocês já sabiam do Oculus Rift? Querem comprar um Oculus desse para jogar com realidade virtual? Eu, esse Oculus, para mim, é um dos meus sonhos de consumo. Vamos ver. Coloque os seus comentários aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Gamer News, trazendo novidade para vocês do mundo dos games. E grato pela audiência. Se inscreva no canal. Todos os dias, vários vídeos novos. Tenha um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon, com o sistema de assinatura mensal do meu canal, com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário. Que é o grupo de inscritos do meu canal, que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS, que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijo junto a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.